Sou a mulher melancia que rebola a todo instante Tipo um sulturinho aqui na rua ou com GG gigante Sou a mulher melancia que rebola a todo instante A velocidade 5 que estimei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mulher melancia no quadro quem é de quem? Sou uma mulher melancia Tipo cinturinha, pina, um bobo, gg gigante Sou uma mulher melancia, pina, bola, cor distante Tipo cinturinha, pina, um bobo, gg gigante Sou uma mulher melancia, pina, bola, cor distante A velocidade 5, o cimei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A velocidade 100 Mais uma vez Mulher melancia no palco do nosso programa Essa é a Andressa Soares Mostra pra gente, por favor, mostra pra gente, por gentileza Você tem Ah, eu, lógico Você tem uma cinturinha e o popozão Aí, só de dar uma mexidinha, olha o efeito que causa Olha lá, olha lá E foi exatamente, antes de você ir embora Você precisa dar uma dançadinha na sua música Que a plateia tá cantando Tá tarada, tá tarada Aqui no coração, no coração, no coração Mulher melancia Quem gostou, pode levantar e bater palma aqui Gostei de ver Obrigada, Anderson Obrigada, Anderson Obrigada, Anderson